E aí galera, tudo bem? Beleza? Tudo mais que eu vou gravar os vídeos? É nóis! Vamos ver se o fiozinho aqui, olha lá Se o fiozinho tá muito grava, galera Beleza, 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 né? Tudo bem, então É nóis Vamos indo ali na... Na Bilibeira ali Olha a galera jogando bola Jogadinho saudável, dá molecha Nunca mais joguei bola Não sei nem o que é isso Não sei mais o que é isso Passa o tempo Olha a mascarinha Essa via aqui é sessenta por hora A galera detona, tô no pé Pé e a mão, né? Ah não, não faz isso não Mas não faz isso não porque... Olha o outro aí, doente Olha a barra do século Olha a barra do século Olha a rio lá Guarda o século Veja a barra do século Muito boa essa empresa ali Boa Olha aí galera, dois dias, lindo hoje Hoje é sexta-feira Dia 23 Olha aí, tem um bisão aí A próxima peça do caralho Prestado, já prestado Tem uma pressa do caralho Olha aí, CVC Olha a placa aí, PGX 66,60 Pensa em uma pressa Que legal Olha o outro Tá pensando que tá de moto ele, eu acho Pra tá cortando desse jeito Ele vai dar o lado não, velho Deixa eu cortar aqui, galera Uma pressada aí